Obrigado, Senhor, por me permitir que chegasse até aqui. O caminho foi difícil, mas eu consegui. Tô aqui como vencedor. E o que eu digo à minha comunidade? Jamais desista dos seus sonhos, mesmo que dure uma vida inteira. Alô, Fonfrenha! Tá todo mundo aí? Ah, moleque! Chega, Chidão! Prepara o capacete que ela vem pedrando. Explode até de ouro, Serginho Porto. Eu não gosto assim, como está essa pompeia? Canta, Guadalho! Jamais desisti, o sonho não acabou. Meu pavilhão, um caso de amor. Te amo, além do infinito. É na pompeia que o céu é mais bonito. Jamais desisti, o sonho não acabou. Meu pavilhão, um caso de amor. Te amo, além do infinito. É na pompeia que o céu é mais bonito. Mas sonhei! Sonhei num mundo lindo. Nasci sorrindo com coragem pra crescer. De um ter pedaço a cada passo, Fiz por merecer. A inocência, a inocência de criança, Sigo com perseverança, Um salto de superação. Tem luta, tem que alcançar. Basta acreditar que o novo dia vai ganhar. Em busca do outro, colher suas glórias. Com fé, apostando em você. Juntos! Juntos faremos história. A vida é, lutar e vencer. Em busca do outro, colher suas glórias. Com fé, apostando em você. Juntos faremos história. Juntos faremos história. A vida é, lutar e vencer. Celebra, momentos marcantes. Prazer e pra vida. Fica aqui uma suplica, obrigado. A força ao abraço, estar ao seu lado. Brindar com a folhinha. Doce emoção, a consagração. Sator da vitória. Águia guerreira. Águia guerreira. Meu samba é imortal. Assim, poucos mamas. Passos do céu. O nosso carnaval. Jamais resistir. O sonho não acabou. Meu pavilhão. O caso de amor. Não alegre. É na ponteia. O céu é mais ruim. Jamais resistir. O sonho não acabou. Meu pavilhão. Meu pavilhão. O caso de amor. O dia no além de mim. É na ponteia que o céu é mais ruim. Pois sonhei, sonhei. Sonhei o mundo lindo. O meu pavilhão. Tô vindo com coragem pra crescer. O meu pavilhão. O que muda. Quem não luta sempre alcança. Basta acreditar. E o novo dia. E o novo dia vai ganhar. A vida é lutar e vencer. A vida é lutar e vencer. É pra sair do chão. Agora, agora. Agora, 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 agora. Já mais resisti. O sonho não acabou. Meu pavilhão. O caso de amor. O dia no além do infinito. É na ponteia que o céu é mais ruim. Já mais resisti. O sonho não acabou. Meu pavilhão. O caso de amor. O dia no além do infinito. É na ponteia que o céu é mais ruim. É na pompeia que o céu é mais bonito É na pompeia que o céu é mais bonito É na pompeia que o céu é mais bonito O sapinho da vitória Eu gosto assim Ah, moleque! Pode tirar o capacete que a pedrada já foi dada